Eu acredito na arte, na voz daquele que canta, nos braços daquele que pinta e nos passos daquele que dança. Eu acredito na vida, no sorriso da criança, na força da juventude que leva no peito a esperança. Hoje já não acredito mais em Papai Noel, na vida real, sei que nada cai do céu. Também não acredito mais em super-heróis, acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. Eu acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. Eu acredito no mate, que passa de mão em mão, na nossa rede social, que é a roda de chimarrão. Eu acredito naqueles, que fazem a produção, eu acredito em leis, pro bem da nação. Hoje já não acredito em um só salvador, nem gritos, nem ritos, nem regras de ditador. Também não acredito em ideologia sem voz. Acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. Acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. No agricultor, no empreendedor, que faz o mundo girar. No aperto de mão, na cooperação, na força e na raça. Quando caminhamos juntos no mesmo destino, não ficamos sós. Eu acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. No trabalhador, no empreendedor, que faz o mundo girar. No aperto de mão, na cooperação, na força e na raça. Quando caminhamos juntos no mesmo destino, não estamos sós. Eu acredito em mim, em ti, eu acredito em nós. Eu acredito em mim e em ti Eu acredito em nós Eu acredito em mim e em ti Eu acredito em nós